Dicas para a prova do Enem, tudo bem contigo? Eu sou Master Coach Felipe Lima e há 20 anos eu ajudo as pessoas a terem sucesso em provas, concursos e também para entrar na faculdade, fazer o vestibular e passar no vestibular dos seus sonhos, fazer uma prova do Enem excelente, extraordinária, para você ter uma pontuação suficiente para que você faça o curso que é do seu coração. E é muito feliz quando você vê as pessoas seguindo o caminho que tem coração e é muito triste quando você vê as pessoas abandonando esse caminho, por isso que eu dedico a minha vida a ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas preciosas sobre a prova, como você consegue algumas estratégias que vão fazer muita diferença para você e também ainda hoje, se você está vendo esse vídeo aí, ainda hoje vai rolar uma sessão de coaching grupo e vou botar um link aqui embaixo para que você possa acessar essa sessão de coaching e, enfim, para você entender como é que você pode entrar nela. Ao final do vídeo eu vou explicar mais sobre essa sessão de coaching grupo, onde eu vou poder te ouvir, ver em áudio e vídeo, mas se liga nas dicas que eu vou te passar agora, muito importantes. O primeiro mindset que você tem que estar atento ou atenta com relação à prova do Enem é sobre o pessimismo que te protege da frustração. E como é que funciona isso? Muita gente vai para a prova falando o seguinte, eu não vou passar, quer dizer, eu não vou passar não, eu não vou tirar uma boa pontuação, prova de vestibular ou qualquer tipo de prova. Eu não vou tirar uma boa pontuação, não vai ser, sabe, não vai dar esse ano para mim e tal, eu não vou passar nessa prova, no vestibular, enfim. E você já afirma que você não vai conseguir. E sabe o que acontece? Quando você afirma que você não vai conseguir, no intuito, talvez inconsciente até, de se proteger de frustrações, você entra naquele estado de pessimismo, de desânimo. E é nessa hora que você vai fazer uma prova desanimada e tem gente que nem faz a prova, dado o tamanho do pessimismo, desse desânimo. Então é muito importante que você tenha cuidado com esse pessimismo, porque ele talvez te prive de frustrações, só que ele te trava, te desanima, te mina as energias. Como é que eu vou para uma coisa que eu tenho certeza que vai dar errado? Sabe? Que você enfia na cabena, não, 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 eu não estudei tudo, eu não estudei o suficiente, eu já estou me preparando para o ano que vem. E você se conecta com essa vibração de insucesso. E o nosso mindset determina muita coisa, é muito além da lei da atração. A gente se conecta de verdade com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente pensa. E isso interfere nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Você vai com aquele sentimento de derrota, sabe? De impotência. Eu não consigo fazer isso dar certo. Eu não sou capaz de fazer isso dar certo. Mas humano. E aí a culpa vem destruindo. Então primeiro cuidado que você tem que ter é isso. Não afirme que você não vai passar, que você não tem uma bola de cristal. Uma vez uma cliente minha, de um processo de coaching individual, ela falou assim, Felipe, ela estava indo fazer um concurso. Felipe, eu tenho certeza que eu não vou passar. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ah, porque eu não estudei tudo. Parece que é um pré-requisito, né? Que vamos fazer uma arguição com você para ver se você estudou tudo, que aí só quem estudou tudo pode passar. E muita gente que não estudou tudo passa. Eu perguntei para ela, quantos por cento você estudou? Ah, uns 40%. Muito pouco. Tá, 40%? Tá. Então me fala uma coisa, você estudou 40% e cai quantos por cento da prova na prova? Do edital ou do que pode cair na prova? Pare para pensar no tamanho da prova se a prova fosse 100% do conteúdo que pudesse ser cobrado. Seria uma prova gigantesca. Já parou para pensar nisso? Seria uma prova imensa, seria uma prova monstruosa, seria uma prova séria, que teria metros de altura se pudesse for uma prova para cair tudo que poderia cair. Agora pense no tamanho da prova, real. Não cai na prova nem 5%, nem 5% do que poderia cair. Você já parou para pensar nisso? E ela falou, pô, então 40%, não cai nem 5%, são 8 vezes mais, 8 vezes mais que eu já estudei do que vai cair na prova. Eu tenho chance de fazer a prova. Falei o seguinte, para de pensar se você vai ser aprovado ou não. Isso não vai te ajudar a ser aprovado, se você fica remoendo se você vai ser aprovado ou não. Faz o seu melhor, se concentra no processo, na alegria de você fazer essa prova, na energia, na gratidão, na valorização do que você fez para chegar até aqui. Porque com a alegria daquilo que a gente faz hoje, a gente vai fazer muito mais amanhã. E eu falei uma frase para ela que ela falou para mim chorando. Eu não preciso ser perfeita, ela disse, mas eu posso ser cada vez melhor. Com a alegria de hoje, vou fazer mais amanhã. Porque o melhor jeito de fazer qualquer coisa dar certo na sua vida é feliz. Não é preocupado, impaciente, com medo, com culpa, com raiva, com angústia. Não, com ansiedade. Não, isso está roubando a sua energia. E aí você não dorme bem, você não estuda bem, você não faz nada direito. Com ansiedade. Você não é você quando você está com medo, você trava. E tem dois medos que eu queria citar aqui para a gente fechar esse vídeo. E aí ao final eu vou falar sobre a nossa sessão de coaching grupo. Vou deixar o link aqui embaixo. Com relação a medo, tem dois medos que você precisa banir da tua vida. O primeiro medo é o medo de decepcionar as outras pessoas. Na verdade é o medo de ser julgado. Porque você vai ser julgado o tempo inteiro. E as pessoas vão te julgar positivamente ou negativamente. Positivamente é o excesso de elogios, incentivos e expectativas sobre você. Negativamente é o excesso de crítica. O foco só no errado. Tem gente que recebe os dois. O foco não é errado e eu espero demais de você. E você começa a se cobrar demais por isso. Sabe? Você não decepciona as pessoas quando você não consegue o seu sucesso. Você decepciona as pessoas quando você é uma pessoa sem caráter. Quando você é uma pessoa má. Quando você não corre atrás do que você quer. Mas se você está batalhando, você está correndo. Ah Felipe, eu poderia fazer mais. Que bom que você poderia fazer mais. Que ótimo que você poderia fazer mais. Que ótimo, vamos fazer mais. Parabéns, calma e evolua. Você precisa tirar do coração esse medo de decepcionar as pessoas. De ser julgado pelas pessoas. Porque eu vou te falar, as pessoas te amam e te admiram pelo que você é, pelo que você faz. E você está correndo atrás, está pagando preço, não sei o melhor. Um dia de cada vez. Ah, mas eu procrastinei. Caramba, tem várias travas. A procrastinação e a indisciplina. Tanto é que eu tenho uma tatuagem aqui no braço. Ai, isso aqui é disciplina. Eu não tive. O preguiçoso passa fome. Tanto é que eu tenho um livro chamado Disciplina Inabalável. E tenho outro livro chamado Imunidade Emocional. Um ex-burro escrever quatro livros é muito legal. É um milagre. Então, você precisa aprender a tirar esse medo do seu coração. Eu sei que não é fácil. Por isso que vai rolar a sessão de coaching em grupo comigo. Que é o Tira a Neura de Prova em Grupo. Ao vivo. Comigo. Você conversar comigo. Falar comigo. Olho no olho. Sério. Um aplicativozinho chamado Zoom. Você vai poder fazer perguntas para mim. Isso vai rolar hoje, no dia que está sendo publicado esse vídeo. Que é um dia antes da prova do Enem. Ah, Filipe, mas só se eu vou fazer a prova do Enem serve para mim essa sessão em grupo? Não. Se eu for fazer qualquer prova. E, na verdade, as dicas que eu vou passar nesse Zoom em grupo. Vai ser um papo. Na verdade, eu vou ouvir. Vou falar e tal. Vou te ajudar. Não são vídeos gravados, sabe? É papo. É conversa. É sessão de coaching em grupo. Eu. Sei. Ao vivo. Eu vou ajudar as pessoas a superarem desafios. Porque as dicas que eu passo para um cara que vai fazer a prova do Enem. No fundo, no fundo, é a mesma dica do cara que vai passar no concurso. Ou empreender. Ou ser um profissional de sucesso. É muito louco isso. Mas é a mesma dica. São as mesmas estratégias. É o mesmo encaixe interno que te traz essa autoconfiança e te ajuda a superar os medos. O segundo medo para a gente fechar aqui, né? Esse vídeo. É o medo de errar. Porque errar é humano. E se você olhar para os seus erros com vergonha, com frustração. Para as reprovações do passado com tristeza. Isso vai alimentar os medos do futuro. E o perdão é a chave que abre o cadeado da culpa. Você precisa se perdoar preventivamente pelos erros que você ainda vai cometer. Porque errar é humano. Todo mundo erra. E você não precisa ser perfeito. Acredite. Ninguém é. É inútil você tentar ser perfeito. Mas é maravilhoso você se conectar com a alegria de ser cada vez melhor. Eu não preciso ser perfeito. Mas eu posso ser cada vez melhor. E para fazer com que isso tudo aconteça na sua vida, eu criei essa sessão de coaching. Ai, peraí. Volta para cá. Não vou editar o vídeo. Vou segurar aqui. Eu não preciso ser perfeito. O vídeo não precisa ser perfeito. Mas ele pode ser cada vez melhor. Para te ajudar a colocar tudo isso em prática na sua vida, eu criei essa sessão de coaching grupo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Na dúvida, você vai entrar lá no site imunidadeemocional.com.br. Que vai ter uma porrada de informações interessantes para te ajudar. Mas eu vou deixar o link aqui dessa live para que você possa viver isso comigo. E aí você vai precisar fazer sua inscrição. Tem um investimento. Você vai visualizar esse investimento. Se você achar que é interessante esse investimento para você, bem, se você não achar, pegue as nossas dicas. Está tudo bem também. O interesse desse vídeo é te ajudar do fundo do coração com as três dicas que eu te passei aqui para que você possa fazer da certa até dar certo e conquistar aí o seu sucesso, a sua aprovação e a realização dos seus sonhos. Beleza? Um abraço gigantesco. Deixe seus comentários aqui no vídeo. E vem participar dessa sessão de coaching grupo porque vai ser muito legal eu poder te escutar, eu poder te ouvir, eu poder te ajudar a transformar a tua vida. Valeu? Um abraço e até logo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.